O ministro da Saúde, Coronel Eduardo Pazuello, chegou à maternidade acompanhado pelo governador Ronaldo Caiado, prefeito Iris Rezende e autoridades da área de saúde. Durante o discurso, o ministro falou sobre as medidas do governo federal para garantir a chegada da vacina contra o coronavírus o mais breve possível e disse que o governo federal já autorizou a compra de qualquer vacina. Eu terminei hoje reuniões em Brasília para que nós buscássemos os recursos necessários para a compra de todas as vacinas, para vacinar todo o nosso povo. Ele tranquilizou a população afirmando que o plano de vacinação vai ser unificado, de forma que todo brasileiro tenha acesso igual à vacina, com segurança e responsabilidade. Nenhum estado da federação será tratado de forma diferente. Nenhum brasileiro terá vantagens sobre outros brasileiros. O governador Ronaldo Caiado elogiou as medidas anunciadas. Toda e qualquer vacina neste país, ela será, sem dúvida nenhuma, requisitada pelo Ministério da Saúde e será distribuída em condições igualitárias e proporcional a cada grupo de risco, a cada estado do país. Isto sim, seu ministro, é a manutenção daquilo que sempre foi, com 47 anos, a nação, a República Federativa do Brasil, a Federação dos Estados, recebendo por parte do Ministério da Saúde o ordenamento da distribuição e a quem deve ser aplicadas as vacinas, cabendo aos estados e municípios a infraestrutura na aplicação e na orientação de todos eles. Depois de funcionar exclusivamente como hospital de referência para o tratamento de Covid-19, o Hospital Maternidade Municipal Célia Câmara agora abre as portas para o atendimento à saúde da mulher e crianças. A unidade é considerada a maior maternidade pública do país, com 15 mil metros quadrados de área construída e 176 leitos. A estrutura tem capacidade para realizar de 800 a mil partos por mês. A maternidade deveria ter sido inaugurada em maio deste ano, mas em função da pandemia, depois de passar por uma série de adequações, a unidade foi aberta no dia 6 de abril como um hospital de referência para o tratamento de pacientes com Covid-19. E desde então, passaram por aqui quase 2 mil pacientes em 85 leitos de UTI e 60 de enfermaria. O Iânia é uma cidade que se sente realmente realizada, graças à participação de todos os segmentos sociais.